Olá, eu sou a Tapa Tarrumeiro e hoje você vai aprender a massa de bolo de chocolate mais espetacular que você já fez e provou na sua vida. Essa massa de bolo abre as portas de uma temporada super legal aqui no canal. O especial de bolos começa hoje. Eu sei que eu tava devendo esse especial aqui pra vocês. Todos os vídeos dessa temporada são em parceria com a Capa Rosa. Vai ser a nossa fornecedora oficial de formas e alumínios. No final da temporada, todos os vídeos vão estar disponíveis na playlist que eu vou deixar anexada aqui embaixo na descrição do vídeo. Já aproveita pra se inscrever no canal e não perder nenhum conteúdo que vai aparecer por aqui, tá bom? E ativa o sininho das notificações também. O que falar dessa massa que eu vou ensinar por aqui hoje? A melhor palavra pra descrevê-la é sensacional. E eu vou explicar cientificamente, direitinho, porque ela é a melhor. E também a mais fácil de fazer. Gente, nem batedeira vai. Ou seja, menos louça pra gente lavar, né? Eu estou muito feliz em abrir essa temporada de bolos com essa massa de bolo de chocolate, porque sem dúvida ela se torna a minha favorita. E eu tô muito, muito feliz em poder presentear vocês com essa belezinha. Bom, vamos pra receita e eu vou explicando a ciência por trás da nossa massa perfeita ao longo aqui do nosso passo a passo. Beleza? Vamos lá? Todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo. Começa esse procedimento preparando o buttermilk. E o que é isso? Eu pego aqui o meu leite e adiciono o vinagre nele. Mexo rapidamente e aguardo aí uns 5 minutinhos. O leite vai talhar, vai ficar numa consistência que parece aí uma coalhada. Usar o buttermilk é legal por dois motivos. Primeiro, ele altera o pH da nossa massa. Ele torna toda a mistura levemente ácida. E o ácido deixa a nossa massa mais macia, porque ele reage diretamente com o glúten da nossa farinha. Segundo, ao final da nossa receita, a gente vai provocar uma reação química nessa massa. E essa reação química vai trazer a magia aí, na verdade a ciência, que vai ser responsável por deixar a nossa massa molhadinha. Em um bol, coloque os ovos e o óleo. Em seguida, coloque o nosso buttermilk que a gente acabou de fazer. E misture bem. Agora, acrescente na água morna o café solúvel e o cacau em pó. Misture muito bem com a ajuda de um garfo, até que tudo se incorpore perfeitamente. Despeje essa mistura no nosso bol e misture com o fuê. Em seguida, acrescente o açúcar. Mexa bem. E depois, é hora de acrescentar a farinha de trigo peneirada. E eu vou te ensinar um trucão agora. Tá vendo que a farinha ficou por cima dos líquidos, né? Pois então, posiciona o seu fuê no meio e comece a mexer. Vá mexendo ele assim, em movimentos rotativos, bem no centro da massa. A farinha vai se incorporando aos poucos à massa. Ou seja, não corre o risco de empelotar dentro da massa. E aí você vai pegando as farinhas das laterais e levando para o centro. E misturando com o fuê até incorporar tudo. Depois de tudo incorporado, bata um pouquinho com o fuê. Todo esse procedimento aí, desde o comecinho da sua receita, não vai te tomar mais do que 5 minutos. E olha que beleza, você nem sujou sua batedeira. Ao final de tudo, acrescente o fermento e o bicarbonato de sódio também peneirados. E é exatamente nesse momento que a magia acontece. Você deve se lembrar aí da experiência de misturar bicarbonato no vinagre, né? A mistura começa a efervescer e enche de bolhas. Lembra que a gente colocou o vinagre lá no comecinho? Pois é, esse vinagre vai reagir com o bicarbonato. E as bolhas dessa efervescência vão existir, porém, dentro da nossa massa. Então, além de ajudar aí no crescimento da nossa massa, ele vai trazer leveza e umidade. Porque dentro de cada bolinha de ar, que tá dentro dessa efervescência, vai conservar um pouquinho da umidade do nosso bolo. E essa umidade é muito resistente e ela não vai se perder durante o cozimento. Genial, né? Agora aqui eu tenho essas três forminhas de 15cm de diâmetro da capa rosa. Essas três formas são perfeitas pra essa quantidade de bolo que eu tenho. E por que é legal ter três formas? Porque assim a gente já consegue assar os nossos bolos na espessura de camada que a gente quer. E principalmente quando a gente assa assim nessas quantidades menores dentro de cada forminha, o nosso bolo assa perfeitamente. O topo fica retinho e o cozimento fica perfeito. Então é só maravilha. Já garanta suas três formas da capa rosa no link que tá aqui na descrição. As formas da capa rosa são super em conta. E além de ser super em conta, você ainda vai garantir aí um desconto de 15%. É só colocar a Tabata lá embaixo, no final do seu carrinho, que você garante 15% de desconto. Vai lá fazer suas compras que valem muito a pena. Os produtos da capa rosa são excelentes e são muito baratinhos, muito em conta aí, pra gente ter uma grande produção de bolos. Aqui eu vou untar as minhas três formas com um desmoldante. Você pode utilizar também um círculo de papel manteiga no fundo da sua assadeira, porque esse é o melhor substituto do desmoldante. Agora, com o auxílio de uma balança, você vai porcionar a massa e dividi-la nas três formas de maneira igual. É importante ter a mesma quantidade de massa em cada uma das formas, pra que as camadas fiquem iguais, cresçam e fiquem do mesmo tamanho. Essa massa dá pra dividir em três de 325 gramas. Depois de porcionadas, eu posiciono as minhas formas em uma assadeira grande. Essa assadeira, que também é da capa rosa, ela facilita o transporte das nossas forminhas e também impede aí que as forminhas possam tombar dentro do nosso forno. E aí eu levo pra assar em um forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos 30 minutos. E pra saber se tá pronto, aquela velha dica de sempre. É só espetar um palitinho ali no centro do bolo, ele sair sequinho. Tá pronto. E aí depois que estiver pronto, você vai deixar o seu bolinho descansar dentro da forma mesmo, até ele chegar a uma temperatura que você consiga segurar da forma. Aí você passa uma faquinha fina nas laterais da forma. E é só virar a sua forma que o seu bolinho desgruda completamente. Olha só que belezinha, que bonitinho que ele fica. E eu vou botar essa massa já cozida pra minha assadeira sobre um papel toalha. Como eu já disse pra você, essa massa é bem úmida e você vai perceber só de tocar nela. Mas como a gente não bate essa massa na batedeira, ela não expande tanto, ela não cresce muito. Ele cresce sim, claro, o bolo tem que crescer pra ficar fofinho e gostoso de comer, mas ele cresce moderadamente. Não espere que ela vá crescer como um bolo chifão ou como um pão de ló. A vantagem de não crescer muito é que a massa fica mais consistente e bastante resistente. Ou seja, dá pra construir camadas, colocar uma em cima da outra, que ela aguenta muito bem, aguenta firme. Ela não vai quebrar, não vai rachar, não vai desmoronar o seu bolo. Perfeita, perfeita pra cobrir com pasta americana. Pode apostar nessa massa pra sua vida. Bom, nesse momento, com a nossa massa pronta, você pode... 1. Deixar a massa chegar em temperatura ambiente e começar a montagem do seu bolo. 2. Embalar em plástico firme bem embaladinho, de duas a três camadas, e levar pra geladeira. Depois que a gente lava pra geladeira, a massa fica mais comportada aí na hora da montagem. E essa massa pode ficar aí até 5 dias na geladeira, bem embaladinha, desse jeito, que ela não fica dura e nem perde a umidade. Ou 3. Embalar em plástico firme bem embaladinho, como você embalou aí pra colocar na geladeira, e levar para o seu congelador por até 3 meses. Pode embalar junto com o papel toalha que você colocou aí na parte de baixo, porque ele vai ajudar a proteger seu bolo. E pra descongelar é muito simples, é só você transferir aí do congelador pra sua geladeira e deixar na geladeira até ela descongelar completamente. Mas gente do céu, o que que eu posso falar dessa massa? Sério. Eu gosto muito dela, porque ela é fruto de muito trabalho, ela é fruto de algumas noites acordadas, ela é fruto de alguns bolos que não deram certo e outros que até deram certo, mas não ficaram perfeitas. Esse é o resultado perfeito depois de muitos testes. Eu me preocupei em desenvolver essa massa pra ser feita na mão. Porque, né gente, a gente já tem tanta coisa pra fazer no dia a dia, que lavar uma batedeira é uma coisa meio chatinha, né? E outra coisa também que eu tive o cuidado de desenvolver, eu escolhi uma massa que levasse apenas 2 ovos. Qualquer receita de massa que você vê por aí leva 4, 5, 6 ovos. Ovo é um elemento caro, é difícil de armazenar, eu levo essa preocupação aqui pra gente, então eu resolvi desenvolver essa massa aí com uma quantidade menor de ovos, e que dá super certo, tenho certeza que você vai gostar. Essa quantidade toda de massa me rende um bolinho aí de 880 gramas. Com recheio, caldo e cobertura, depende do peso, né, de cada elemento desse bolo, você consegue chegar a um bolo aí de 2 a 3 quilos. Essa massa é um coringa e você pode utilizar ela em tudo. Vale utilizar em bolo de forma suíça, bolo quadrado, redondo, retangular, bolo com chantilly, bolo com pasta americana, bolo gelado de aniversário, bolo de festa da avó, casamento, de tudo que você quiser. Faça aí e me conta se esse bolo não vai salvar sua produção, hein? Fica de olho aqui no canal porque logo, logo, muito em breve, vão rolar bolos lindos utilizando essa massa. Ah, aproveita e compartilha esse vídeo no WhatsApp. Aqui embaixo tem uma setinha que é só você clicar nela, aqui embaixo vai ser assim, compartilhar no WhatsApp. Aí você compartilha aí com suas amigas, porque eu tenho certeza que tem alguém que só esperando essa massa chegar lá no grupinho de WhatsApp pra fazer o melhor bolo da sua vida, tá? Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.